Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal. E hoje eu tenho uma novidade bem legal para vocês, que é o evento, sobre o evento pago lá do Facebook, tá? Então o Facebook liberou agora uma plataforma aí onde você pode estar disponibilizando e colocando seus cursos, vídeos, coisas que você cria para estar vendendo para os seus fãs, é exatamente isso. É uma nova forma de você conseguir, com os eventos que você vai criar, ganhar, ter uma forma de ganhar também uma certa grana aí, né? Trabalhando em casa. Olha só que legal. Uma nova plataforma que o Facebook criou aí então para ajudar as pessoas aí nessa época de pandemia, para que as pessoas consigam trabalhar em casa, também vendendo e mostrando seus conhecimentos, seus treinamentos, cursos, vídeos e tudo mais. E claro, mostrando aí, deixando claro aí para os seus fãs adquirir de uma forma bem fácil aí. Então você vai poder criar evento bem legal, tá? Antes de nós ir para a tela, para eu mostrar para você como que faz, para você configurar aí, para você utilizar. Lembrando que já liberou agora, que eu estava usando o meu Facebook, fui lá ver e eu vi que liberou essa opção. Sempre vou estar mostrando todas as novidades que o Instagram aí, o Instagram... Eu estou falando do Instagram, né? No caso é do Facebook, né? Mas também vale para o Instagram também, porque sempre que tiver novidade, algum lançamento sobre como você também ganhar dinheiro, monetizar as suas contas aí do Instagram ou do Facebook, vou estar mostrando aqui no meu canal, tá? Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Não custa nada. Clica no botãozinho logo abaixo, um vermelhinho, em se inscrever. Deixa seu like, porque o YouTube percebe que você tem interesse nesse tipo de vídeo e vai também notificar você sempre que sair um vídeo novo sobre nossos vídeos aqui que a gente cria toda semana, tá? Então, sempre que tiver novidade, você com certeza vai receber, vai ficar sabendo, tá? Ora, vamos lá para a minha tela, vou mostrar para você como que vai funcionar aí, tá? Essa questão dos eventos pagos online. Muito bem, então, pessoal, olha só, já estou aqui na minha tela, aqui na minha página, tá? Lembrando que você tem que estar na tua página do Facebook, tá? Você tem que entrar lá, principalmente, vou mostrar para você que você tem que entrar ali na tua página do Facebook, provavelmente você vai receber, tá? Uma notificação assim, ó, integração completa, tá? Para o envio e tal, que você foi aprovado para alguma coisa aqui, né? do... no Instagram, no Facebook, tá? Estou com o Instagram na boca hoje, não sei porquê. Mas, enfim, no Facebook, aqui na tua página, tá? Então, olha só, mas se você não tem nada aqui, você não tem essa página aqui, no caso, não apareceu para você nenhuma aqui em cima, tá? Se você tiver o modelo antigo ainda, que é aquele outro, o clássico, não apareceu nada aqui para você também. E se você tem esse modo escuro, o novo modelo aqui da página, e está aqui no lateral, não apareceu nada para ti, você pode vir aqui, ó, nessa... aqui nessas ferramentas de publicação, olha só, você vai clicar ali, porque a gente quer chegar lá no estúdio de criação, tá? Então, porque lá também ele mostra as páginas que já estão tendo, são a... já estão aptas à monetização e tudo mais, tá? Monetização é o quê? É ganhar dinheiro com anúncios, ganhar dinheiro com as páginas, tá bom? Então, estamos mudando seu estúdio de criação e tal, então tá beleza, aqui, ó, já tem aqui, estamos no estúdio de criação. E aqui, ó, estúdio de criação, posso clicar aqui para ver. Vamos ver como ficou aqui, como está ficando o estúdio de criação. Então, esse é o novo estúdio de criação, pessoal. Olha aqui, acessar o estúdio de criação, se não me diz. Tá, então aqui, muito interessante, porque aqui, ó, Instagram, né, já vinculado, né, todos os... você pode utilizar, acompanhar os posts, tudo pelo Instagram, Facebook. Então, beleza, olha só, aqui também você pode postar aqui, adicionar os stories, carregar um vídeo, fazer uma transição ao vivo, tudo aqui pelo estúdio de criação. Beleza, pessoal? E daí aqui, você vai clicar aqui em monetização, monetização para saber o que está apto aí para você. Aqui vai mostrar para você, então, em monetização, o que temos aqui, o que está qualificado para você, tá? Então, olha só, aqui eu vou achar, no caso, a minha página, né, vou achar aqui a minha página aqui. Esta aqui. Então, olha só, pode ver que a minha página, ela já está qualificada, olha só, qualificada, você atende os critérios para solicitar essa ferramenta de monetização, conclua as tarefas de configuração da ferramenta que você está interessado em usar para enviar suas páginas para análise. Então, claro, a gente vai ter que configurar primeiro o IEM, para depois, vai para uma análise lá e o Facebook, então, aprova. Ou reprova, né, aqui. Tem esse outro tipo de monetização aqui, que é sobre os anúncios, ainda a minha página não está qualificada, tá? Então, assim, tem ali os dados, né, que tem que ter 10 mil seguidores, né, mil seguidores, 10 mil seguidores na página, né, teve um tempo que era mil, agora não sei se está com 10 mil ou mil, na verdade, mas se você quiser saber mais, também tem um vídeo meu, que é como monetizar sua página do Facebook, você pode entrar aí no meu canal, procurar ali nos vídeos, que vai achar como monetizar sua página do Facebook, lá tem um link para você acessar aqui o estúdio de criação, e também você verificar sua página lá, se ela está apta ou não para monetizar, ou de qualquer forma. Então, você vai fazer o quê? A gente vai clicar aqui, ó, em criar, tá? Em configurar. Seria a mesma coisa aqui, ó. Como a gente já está aqui, ó, no caso, vamos voltar aqui, ó. Lembrando que fazer por aqui ou fazer por aqui também é a mesma coisa, tá? Mas como eu estava aqui, já vou mostrar por aqui. Então, ó, estava aqui na minha página. Então, eu vou concluir aqui a configuração, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou clicar aqui em concluir configuração. No caso de vocês, é... Podem vir por aqui, ó, porque no caso de vocês vai aparecer configurar, tá? Para vocês vai aparecer configurar. Eu vou escolher minha página, então, aqui já está aqui. Ela já vem selecionada a página sua. Iniciar a configuração. Então, aqui você tem que aceitar os termos, né? Assinar, aceitar os termos e tal. Então, você vai clicar em aceitar os termos. Concluído. E vai configurar, então, uma conta de pagamento. Ó, caregue uma identificação fiscal, documentos, conecte sua conta bancária preferida. Então, nós vamos ter que configurar uma conta aqui, né? Configurar a conta de pagamento. Então, aqui nós vamos colocar aqui, Brasil, né? Vamos colocar Brasil, cadê? O B... Tá aqui. Brasil. Tipo de negócio. Cada um escolhe o seu estilo de negócio, né, pessoal? No caso, eu seria trabalho com marketing digital e eu trabalho como um microempreendedor individual. Podia ser individual com responsabilidade limitada. Vamos pôr esse daqui mesmo. Simples. Beleza, e aqui daí já vai pedir todos os dados que você deve preencher, tá? Então, você vai colocar o nome da tua empresa. Bom, pessoal, depois que você preencheu todos os seus dados aqui, né? Você preencheu os seus dados, tá? Eu vou deixar embaçado pra alguma coisa aqui pra não, né? Por privacidade. Você vai clicar em avançar. Depois que ele clicou em avançar, eu vou carregar o seu formulário fiscal, tá? Formulário fiscal, no caso, seria tipo um contrato social da tua empresa, um contrato que você tem. Depois que você carregou ele aqui, então, ou você pode também estar ligando, entrando em contato com a sua contabilidade pra estar solicitando esse formulário fiscal, tá? Pra que você ajude em forma melhor aí. Depois você vai clicar em avançar. E agora vamos vincular aqui. Ele vai pedir pra te vincular o seu banco. Então, vamos aqui, vamos vincular o banco aqui. Então, pelo que a gente viu aqui, você pode vincular uma conta PayPal. E ainda vai ter ela sem taxas, né? Ou vamos vincular um banco aqui, ó. Se eu colocar aqui, vamos fazer um teste. Colocar aqui, ó, minha conta PayPal aqui. Deixa eu ver aqui, concordo, entrar. Então, loguei com minha conta aqui. E aí, Facebook será capaz, tal. Você aqui, no caso, já vai ter que ter a tua permissão, né? Dar um concordar. Lembrando que a tua conta do PayPal aqui tá toda preenchida, né? Todo certinho lá dentro, tá? Então, aqui lhe agradece. Obrigado, né? Para fazer a vinculação da conta. Sugiro salvar sempre aí. Então, aqui já tá aqui, ó. Como você desejou, já preencheu o teu cadastro, tudo mais, já, né? Essa conta ele já puxou e você só clica em confirmar, então. Confirmou? Clica em concluir. E beleza, pessoal. Comece a planejar o seu primeiro evento pago. Então, organize uma conversa ao vivo. Olha só. Pode organizar aqui. Organize uma sessão de perguntas e respostas. Dê uma aula, né? Conduza, então, sessão de yoga. Mostre como fazer um pão. Ou seja, você vai fazer e colocar o seu treinamento, o seu curso aqui dentro. Divirta-se. Promova-se uma noite com curiosidade, um programa de comédia. Qualquer coisa que, então, você pode estar botando, você escolhe aqui, né? Então, aqui já tem os termos, todos, beleza. E depois, pessoal, então, é só clicar aqui em criar um evento. Vamos clicar aqui. Se você clicar em criar um evento, então, já vai aparecer aqui, ó, o evento que você quer fazer, então, se o evento for, aqui, ó, converse um bate-papo de vídeo com uma sala de mensagem, transmita com as pessoas, tá? Presencial, encontre-se com as pessoas em um local específico. Então, mostrei, então, pessoal, agora aqui. Como você faz para chegar aqui, para configurar, então, né? Configurando sua conta aí, é... De seu evento pago online, tá? Próximos vídeos aí, eu vou fazer mais um vídeo agora. Como você vai fazer para criar, daí, esses eventos. Criar os eventos aqui e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito, já... Já seja inscrito. Então, pessoal, beleza? Gostou? Eu espero que você tenha gostado aqui dessa dica bem legal aí, tá? De como fazer para você cadastrar agora a sua conta aí, ou criar, né? No caso, seus eventos online pago, tá? E é uma nova forma de você começar a ganhar aí uma verba aí, uma grana, trabalhando em casa, mostrando o seu conhecimento, os seus cursos, ou seja, tudo o que você precisar aí. E engajando os seus fãs, né? Seus clientes aí, fazendo com que eles comprem e adquirindo aí seus treinamentos, seus cursos, ou o que você criar aí, né? E colocar disponível para que eles participem do seu evento online. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo aí, tá? Também, se você quiser, pode me seguir no Instagram, é o Osmar Cola, me segue lá, pode me chamar, deixa a sua questão lá, o que você tem de dúvida, ou se ficou. Se você gostou do vídeo, também deixa o seu like aí. E, claro, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos que vêm aí, que eu quero mostrar também para vocês como cria esse evento, como fazer aí para também adquirir um número grande de pessoas para o teu evento. Então, espero que você goste dessa dica legal aí. E comece a usar agora, né? Claro, se a tua página ainda não está aparecendo essa opção, pessoal, entra lá no meu vídeo, eu vou deixar o link, e você visualize lá dentro se a tua página já está apta, se já está qualificada para ter essas opções aí de novos ganhos aí, no caso, vamos dizer assim, das páginas. Beleza, então, pessoal? Ah, e lá na descrição do vídeo tem uma lista VIP, se você quiser participar e receber também dicas legais aí, e nossos treinamentos aí, se inscreve lá só, lá na descrição do vídeo tem uma lista VIP, só você ir lá e participar. Custa nada. Então, eu aguardo você no próximo vídeo, pessoal. E até mais. Olha só, pessoal, agora você está aqui no card final, desse lado, do lado aqui tem o botão para você se inscrever novamente, mais uma opção, novamente, uma nova oportunidade para você se inscrever, não perder os novos vídeos que vêm aí. E continue assistindo os outros vídeos que estão aqui no outro lado também, para que você não perca nada e aprenda cada vez mais. sempre é importante você continuar assistindo, porque sempre eu tenho certeza que alguma coisa aí vai agregar valor para ti e você vai aprender alguma coisa vendo esses outros vídeos que estão aqui ao lado, tá bom? E também não deixe de se inscrever. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.